Passarinho cantou de dentro de uma gaiola Cantaria melhor se fosse do lado de fora Passarinho cantou de dentro de uma gaiola Cantaria melhor se fosse do lado de fora Meu amor se espantou e tinha que se espantar Alguém levantou mais cedo e levou o céu e o mar Meu amor se espantou e tinha que se espantar Alguém levantou mais cedo e levou o céu e o mar Sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou e a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou e a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 sabia fugir do terreiro Foi cantar no abacateiro E a menina pôs-se a gritar, vem cá, sabia, vem cá Sabia fugir do terreiro Foi cantar no abacateiro E a menina pôs-se a gritar, vem cá, sabia, vem cá Fui mil veces, em fala perto do bichinho Fui mil vagy donch-se a gritar, vem cá